Estamos de volta e novembro chegou e com ele a tradicional Black Friday. Mas tem muito consumidor inseguro em comprar, viu? A principal preocupação é aquele tal preço pela metade do dobro. E para ficar longe das fraudes e aproveitar a liquidação, basta seguir algumas dicas. O Matheus comprou uma panela na Black Friday pela internet no ano passado. Mas ele não recebeu o produto, segundo a empresa, por conta do número de pedidos. O dinheiro dele foi devolvido, mas nesse ano o jornalista pretende ficar atento para evitar mais imprevistos. Eu marquei a mesma panela, não comprei ainda esse ano, então nessa Black desse ano de 2023 nós vamos atrás de novo. Se a panela estiver na promoção na mesma loja, eu não vejo problema, porque talvez foi uma demanda superior que eles tiveram e não conseguiram entregar. Mas eu só quero mesmo o mais barato. Pesquisas feitas com internautas mostram que casos de golpes e fraudes estão cada vez mais frequentes no Brasil, principalmente em épocas de liquidação. A Aline passou por isso há pouco tempo. A cabeleireira comprou uma peça de roupa com desconto, mas quando o produto chegou, ela percebeu que saiu no prejuízo. Comprei um vestido que era jeans e aí eles mandaram uma roupa que não tinha nada a ver e parecia um botijão de gás, uma capa de botijão de gás. Apesar dos descontos, a falta de confiança dos consumidores vem ganhando força durante a Black Friday. Isso porque muitos pensam que o aumento dos preços na véspera dessa data seja uma maneira de fazer com que o público acredite em uma falsa promoção. Propaganda enganosa. Por quê? Porque termina essa promoção, volta o mesmo valor. É mentira, é enganação. Boa parte é propaganda enganosa, boa parte até que vai. A liquidação, que é realizada tradicionalmente em novembro, é uma importante data para o comércio. Segundo os especialistas, o segredo para ficar longe das fraudes está em analisar a credibilidade das lojas e pesquisar os preços antes de finalizar a compra. Primeiramente, ele verificar a idoneidade daquele site, daquela loja virtual onde ele está efetuando a compra. Principalmente daquelas lojas virtuais onde ele nunca efetuou uma compra, que são as lojas novas. Desconfie de ofertas muito vantajosas. Esse é o meio que os fraudadores utilizam para atrair o consumidor. Também muito cuidado com a forma de pagamento. Formas de pagamento como PIX, boletos bancários, dificultam o recebimento de valores em caso de problemas com as compras. Ele faz uma lista daquilo que realmente é necessário. Isso vai evitar a compra por impulso e vai permitir para o consumidor acompanhar o preço desses produtos. Para a hora que ele receber uma oferta, a hora que ele visualizar uma promoção, ele vai ter exata dimensão se aquele valor realmente vale a pena e se aquele produto realmente está em promoção.